Pois é, a gente às vezes tem buscado solução para as nossas vidas nas coisas mais inusitadas. Tem gente que busca alegria em ter e não em ser. Talvez um carro novo, uma casa nova, mas de repente o carro fura o pneu, começa a vazar óleo, dá problema e as coisas não funcionam. A melhor coisa é buscar a coisa certa, da maneira certa, na hora certa. E Jeremias, capítulo 29, verso 13, diz A gente precisa aprender de fato a buscar ao Senhor. Buscar ao Senhor, alguns acham que é ir à igreja, é subir o monte, é só botar louvor no carro. Buscar ao Senhor é quando você tem uma vida de comunhão com Ele. É como um eletrodoméstico, fica conectado 24 horas por dia. Esse é o grande segredo para buscar uma vida do Senhor. Faça aquilo que Jesus faria. Que Deus abençoe sua vida. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. O momento é hoje, é agora. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Legenda Adriana Zanotto